Oi amigos da TV Mais, estou aqui nesse mês de março para mostrar para vocês a nossa super promoção da TNG. Uma promoção super legal que você compra um e ganha outro óculos. Então você sai com dois óculos por apenas 10 vezes de R$ 39,90. Gente, eu peguei um modelo aqui só para mostrar para vocês como estão lindas as peças. Mas você pode vir, conferir se você quiser levar dois óculos de grau ou dois óculos de sol, não tem problema. Você pode vir e escolher, compra um e ganha outro. Aqui na Óticas Carol, 10 vezes de R$ 39,90 TNG. Sol e grau é aqui. Você que está começando a usar um multifocal agora, ou você que fez um óculos de perto e está cansado de tira e põe, tira e põe o óculos. A Varilux fez uma promoção com 50% de desconto para novos usuários de Varilux, com adição de 1 até 1,5. Então geralmente pessoas em torno de 40 anos, 40, 45 anos estão com essa adição para primeiro usuário de multifocal e ganha 50% de desconto nas lentes Varilux. Vale a pena você usar esse primeiro multifocal e deixar de lado o óculos só para perto, que você tem um conforto muito maior com os seus óculos multifocais. Você vai conseguir ler aqui, vai conseguir olhar na TV, dirigir, a parte de longe, intermediário, perto, tudo vai ser resolvido nesse multifocal com 50% de desconto. Tá? Então, meu primeiro Varilux, a gente tem essa promoção aqui na Óticas Carol. Lembrando vocês que a gente tem os aparelhos que fazem as medidas todas digitais. Temos tanto na lente da Varilux, que é o Visiofice, e temos também nas lentes ZEISS, que é o Eye Terminal. Então as duas melhores lentes multifocais aqui, nós somos especialistas nessas duas marcas, para oferecer sempre o melhor, a melhor medida, a melhor qualidade de visão para você. E a Óticas Carol fica aqui na Avenida Rui Barbosa, 555. Também temos a nossa loja no Assis Plaza Shopping, lembrando que é horário diferenciado das 10 da manhã às 22 horas, de segunda a sábado, de domingo, do meio-dia às 18, né? E a nossa filial também em Cândido Mota, na rua Henrique Vasques, 455. Então espero vocês em uma das nossas lojas, lembrando que tudo em 10 vezes, sem juros nos cartões. Vem para a Óticas Carol!